O Valtinho te taca rola e você não fala nada O Nenê lançou, mas o Mi vai pra todas as safadas É que a bunda veio, foi e ficou Não para a bunda de que canavara Não para a bunda de que canavara E treme a mente, treme todas elas Quando treme o grave, também treme a bunda delas E treme a mente, também treme elas Quando treme o grave, também treme a bunda delas Quando treme o grave, também treme a bunda delas Ela tá elétrica, tá muito mal criada Olha essa bunda grande, balançando igual a lata Balança, balança, lata, balança Cê tá maluca, enquanto eu balança a lata Ela vem balançando a bunda, balança, balança Vai, 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 vai Enquanto eu balança a lata Ela vem balançando a bunda, balança, balança Balança, balança, balança Enquanto eu balança a lata Ela vem balançando a bunda Charity, calma, calma, calma Essa é mais uma do DJ Nenê, tá? Deus me livre, socorro É que a bunda veio, foi e ficou, não para a bunda de que canavara Não para a bunda de que canavara Não para a bunda de que canavara Não para a bunda que canavara